Ei, eu malta, nós estamos na escola sempre sem nada. Podíamos ter acordado mais tarde, mas íamos vir mais cedo, porque pensávamos que íamos fazer iogurtes na aula de Biologia. Nós que não temos Biologia, tínhamos ir à aula e depois, adivinhem, não fizeram iogurtes. Ou seja, estamos aqui há uma hora e meia. Não fiz uma hora e meia, mas precisaram dormir. Coisas da vida. O João Alexandre faz anos, está aqui ao lado. Vai ser a festa dele, vai ser fixe de hoje. Nós estávamos aqui no laboratório, a gravar umas coisas para o nosso vídeo, que vai estar na apresentação do nosso trabalho de Química, que é sobre combustíveis alternativos. E tivemos agora aqui a fazer uns shots de Boefix, que depois vão ser editados e isto agora está bloqueado. Mas vejam só este suporte de Boefix, que nós fizemos com um suporte universal. E esta tenaz. Tenaz. Capaz. É capaz. Eu gostava de ter uma cadeira em casa, dá-lhe o jeito. Mas o que nós fizemos vai ficar Boefix, se conseguirmos fazer aquilo que temos em mente. E agora vamos voltar para a Mediateca, para estarmos a trabalhar no trabalho teórico. Que boa brincadeira. É ali, é ali. Mas a pessoa está sentado. Sentado? É. Eu preciso sentar? E é por isso que o vil é Boefix. Acabámos o nosso último teste do 12º ano. Agora só faltam os exames. Aqui está. Vamos ignorar. Ok. Nós vamos agora à Feira Agrícola, que é uma feira cá em Santiago. Está bem neste momento. A entrada neste momento é grátis e eles estão a dar chapéus de palha. Por que não ir lá buscar um chapéu de palha? Não sei se estou a dar. Cai em um. 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 E eu acho que lá dá-me logo o chapéu. Boa, fiz também quero. Vamos lá. É da Creta Agrícola. Missão concluída. Temos chapéus. E bora agora pegar à professora aquilo assim. Eu vou gravar. Vai poder fazer assim ou vai ser o microfone? Ok, vai. Professora? Professora? Muito jeitosa, senhor. Obrigado. Fiquei a apostar-te agora de português. Vamos lá ver se ela nos dá mais os pontinhos por causa disto. A Rita está na ar pela primeira vez na moto a sério. Rita pedala! Pedala Rita! Ei Pedro os pedais. O Pedro está aqui na bola. O Pedro é um pro nas motas. Coveção de motas. Está bem calor lá fora. E eu vou correr. E não vou correr assim tanto. Vou correr em princípio dois quilómetros e meio. Provavelmente vai ser isso. E está bem calor lá fora. Por isso eu vou derreter. O que é bom. Assim são mais aquelas colírias que eu queimo. Vou correr e depois também vou trabalhar braços e peito. Assim. Eu estou já a gravar isto. Para ser menos uma coisa eu tenho que levar lá para baixo. Por isso. Depois volto e vou tomar banho. E depois vamos para a festa do Alexandre. Que é às oito e meia. E vamos lá fora que vai ser mais fixe. Chegando os jantar danos. Eles estão já aqui. As senhoras vão ver o jogo de futebol. Vou parar as suas fraudes. Que é bom. Ainda vai ouvir. Quem vai olhar. A estreia-nos. Na escuridão. Tanto de operar. Vamos! Estamos presa a andar de risco. Estamos aqui a espera. Para que a linha a frente está aqui na área de risco, alça de camadas. Vamos ver o seu móvel, tenho aqui a minha câmara, nesta mala, é o meu PIMAO. Vejo-te a começar. Ao meu ativo do horário do telemóvel! Vou gravar, vou gravar! Vou gravar, vou gravar! Obvio, obvio! Ok? Estou com você, Lens! Vamos, Lens! Vou gravar por aqui, não sei se vocês repararam ou não, mas eu tinha uma mala, eu falei isso nos carrosséis, eu levei a minha máquina fotográfica para tirar uma fotografia, que eu tinha como objetivo tirar uma longa exposure do carrossel. Está ali a máquina, aqui atrás, e podem ver agora a fotografia. Acho que ficou razoável, não ficou como eu tinha idealizado na minha cabeça, porque o carrossel não era como eu tinha imaginado, mas a fotografia até ficou bastante boa e acho que valeu a pena. Por isso, espero que tenham gostado do vlog de ontem e até amanhã!